Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Vídeo do Perinão de manhã, como prometido, palpites para a grande final da Copa Sul-Americana que acontece amanhã, sábado, às 17h em Montevideo, no Uruguai. Falarei pra vocês o que eu acho da partida, o meu palpite, também escalações, como que as equipes chegam, enfim, véi. Solta a vinheta. Fala, galera do canal do Perinão! Tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perinão e eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Vamos falar sobre a final da Copa Sul-Americana que acontece amanhã, às 17h. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, caso você não seja inscrito, não conhece meu conteúdo, posto vídeo diariamente sobre futebol. Tem quadro palpites, palpites do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, UEFA Champions League, eliminatórios, tem muita coisa legal. Caso você goste do meu conteúdo, gostaria de pedir pra você se inscrever. Botãozinho aqui embaixo, inscrever-se rápido, fácil, de graça, ou clica na marca d'água aqui. Já era, galera. Clicou em inscrever-se, já era, pai. Vem pra trupe! Rapaziada, é o seguinte, o Atlético Paranaense busca o bicampeonato da Sul-Americana, né? E o Bragantino tenta um título inédito, já é uma final inédita para o time de Bragança Paulista, e eles vão com tudo com esse projeto aí, com a Red Bull, pra conquistar o primeiro título internacional da sua história. Perenão, como que as equipes chegam, rapaziada? O Bragantino tá bem melhor posicionado que o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Paranaense está na finalíssima também da Copa do Brasil. Então, ambas equipes chegam muito bem. Não é questão de sorte. Acho que, assim, é até difícil falar, porque ninguém chega numa final de campeonato, por sorte, né? Assim, mas sempre tem um ou outro que fala, ah, né, não deveria ter passado de tal equipe, etc, etc. Não, chegam por mérito o Atlético Paranaense e o Bragantino, a bela de uma final, hein, galera? Eu abri até uma matéria bem legal aqui do... Um tipo raio-x, né, do GE, já dando crédito pra galera aí. Vamos falar um pouquinho sobre as escalações, segundo o GE. O Atlético Paranaense, ele começou a temporada no 4-2-3-1, variou alguns momentos, definiu o 3-4-3 como formação ideal para a equipe do Valentinho Talarico. Não é mentira, não é não, galera. Vamos falar aqui a escalação. Deixa eu só abrir pra vocês, pra vocês. Onde está a escalação, perdão? Você tinha acabado de... Ah, aqui... Para a final. Não é, logo, obviamente, a escalação final. Não, porque você só vai sair meia hora antes do jogo. Mas, segundo o GE, a possível escalação do Valentim para a final será com... Com Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas Hernandes, os três zagueiros. Marcinho, Eric, Léo Cittadini e o ótimo Abner do lado esquerdo. Nicão, Terence e o Kaiser, o centroavante. Essa é essa equipe. Alguns nomes que me chamam a atenção aqui. Santos, um ótimo goleiro. A zaga... Uma zaga segura, mas o Pedro Henrique muito criticado aqui no Corinthians. Parece que está fazendo um bom ano. O Marcinho também teve aquele episódio, infeliz, mas está fazendo uma boa temporada. Léo Cittadini era do Santos. O Abner, eu gosto muito do futebol desse menino. Nicão também, sempre guardando gols decisivos. O Renato Kaiser, às vezes a galera pega no pé dele, mas sempre fazendo gol. E o Terence, que para mim é a aposta, tá? A aposta para mim, para desequilibrar. Eu vou mencionar um jogador de cada time, tá? Aquele jogador que eu acho que pode fazer a diferença. Pelo Atlético Paranaense, o Terence. O Terence, para mim, é a grande surpresa... Não é surpresa, acho que é a grande estrela, entre aspas. Grande estrela desse time do Atlético Paranaense. Para mim, é um jogador que pode fazer a diferença a favor do Furacão. O Terence está jogando o fino da bola. Gosto muito também desse jogador. Bom de bola, hein? Já o glorioso Red Bull Bragantino. Deixa eu abaixar aqui o time do Bragantino. Cadê o Bragantino? Cheguei, cheguei. O time do Bragantino, galerinha. O time do Bragantino, possível escalação para a final. Vem com Clayton Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e o Edmar. Jadson Lucas Evangelista, que é aqui de Limeira. Daí o Prachedes e na frente Arthur, Coedio e o Ítalo. Também um time jogando, na verdade, no 4-3-3. Nomes interessantes. O Aderlan vem fazendo um bom campeonato. Léo Ortiz voando baixo, o zagueirão dos caras. Meio campo Evangelista é bom de bola. No ataque, o Arthur Coedio é muito rápido. O Arthur, o Ítalo, o Matador. Para mim, o Válvula de escape, a grande aposta por parte do Bragantino, eu iria de Arthur. O Arthur realmente está voando, comendo a bola. Joga muito futebol. Eu disse até uma notícia esses dias que o Barcelona estaria monitorando o Arthur. Realmente joga demais. Não sei até que ponto é verdade, mas realmente está jogando muita bola o Arthur, galera. É o seguinte. O time comandado pelo Barbieri, Maurício Barbieri. Fiz até uma enquete na comunidade, galera. Caso você não tenha votado, vai lá, galera. Aba a comunidade aí. Dá uma olhada lá e vote. Deixe o seu voto. Não deixe de votar, não. Dá essa moral. Dá esse engajamento aí para mim. E o Bragantino está vencendo a enquete. Cara, olhando os elencos, e não é querer ficar em cima do muro, não é passação de pano. Eu acho muito, muito nivelado as duas equipes, cara. Não é um campeonato, por exemplo, como a Libertadores do ano passado, em que o Palmeiras tinha muito mais time que o Santos, na minha opinião. O Santos ali realmente bem abaixo do Palmeiras naquela final. E mesmo assim, o Palmeiras fez um gol no finalzinho do jogo, né? Porque um jogo tudo pode acontecer, velho. Um jogo tudo pode acontecer. Ainda mais naquela diferença de nível técnico. Foi disputado. Imagina esse daqui que, na minha opinião, é bem nivelado, cara. É bem nivelado o Bragantino e Atlético Paranaense. Perinão, o que você acha? O que vai ser dessa partida? O que você apostaria? Você vai pegar seu dinheirinho. Pá! O que você fala? Galera, 1x0 choradaço na bacia das almas para o Bragantino, cara. Para o Bragantino. Repito, é muito difícil. Eu pensei muito antes de dar esse palpite. Analisei muito bem os elencos, as escalações aqui. Realmente são dois times muito nivelados. Muito nivelados. Eu acho assim... Questão de uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Vai muito do momento, do dia, como o cara acorda. Você sabe disso. Final em um jogo. Por isso que final em um jogo é maravilhoso. Champions League e tal. Porque depende muito de como o cara acorda, né? Como o time vai se comportar. Às vezes o cara joga bem a temporada inteira, acorda ali meio inseguro e acaba não desempenhando um bom futebol. Para mim, chorado, choradaço, 1x0 Bragantino. Eu apostaria no Bragantino, vence no tempo normal, mas chorado. Galera, jogaço. Não dá para perder, não. Teremos react? Sim. Pode ser react barra análise? Vocês topam? Vocês estão afim? Comenta aí embaixo. Pode ser? Então react da final da Sul-Americana, caso vocês queiram também, né? Se não quiser, também não faço. E deixe também o comentário, galera. Deixe nos comentários o resultado que você acha que será Atlético Paranaense. E Bragantino, para quem é sua torcida, eu estou vendo bastante gente comentar. Para quem você está torcendo, Atlético Paranaense ou Bragantino. E também vota na enquete. Vota na enquete lá para a gente ver quem que vai vencer. Fechou? Forte abraço do Perinão. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.